Muito boa tarde para você que acompanha a TV Mais Cate, pelo nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Estamos de volta ao vivo aqui no Manaus Plaza Shopping, trazendo muitas informações sobre a Feira da ADS. Como a gente chegou aqui, já tem bastante gente participando aqui dessa feira. E ao meu lado está aqui o gerente da Feira da ADS, Diego Augusto, que vai falar mais um pouco sobre a feira, os horários, que é muito importante, e os locais também, porque não só aqui no Manaus Plaza Shopping existe a feira, mas em outros locais. É isso mesmo, Diego. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Mais Cate. Bem, as feiras da ADS acontecem de terça a domingo, em vários locais que já irei citar. Mas, assim, aqui, primeiramente você encontra uma diversidade de frutas. Há exemplo da laranja, há exemplo do mamão que nós temos aqui, há exemplo do abacate, da banana e hortaliças também, né? Que é alface, couve, entendeu? Tudo, de tudo você encontra um pouco aqui. Você tem artesanato, você tem grãos, você tem farináceo. Então, assim, eu convido vocês também, já deixando aqui esse convite, que acompanhem as nossas feiras, né? Na terça-feira, a feira acontece aqui no Manaus Plaza Shopping e no Sumauma. Já na quarta-feira, a gente já está no Shopping Ponta Negra, em um novo local que foi inaugurado recentemente, que é no Amazonas Shopping, tá bom? Na quinta-feira, a feira retorna aqui para o Manaus Plaza e na Praça do Dom Pedro. Já na sexta, a gente está lá no Shopping Ponta Negra, novamente. Todas as feiras, durante a semana, elas acontecem pela parte da tarde. Geralmente, são de 3 às 7 horas da noite. Só um horário que é diferenciado, que é no Amazonas Shopping, que já é pela parte das 4 horas até as 20 horas. Mas, se você quiser vir antes, meio-dia, uma hora, alguns produtores já estão aqui pela feira. Então, você já pode ir comprando, se você não tem um horário mais tarde para vir, mas se você quiser vir pela parte de meio-dia, uma hora, você já encontra alguns produtores aqui e pode fazer essas compras devagarzinho. Já durante o fim de semana, no sábado e no domingo, já o nosso horário é pela parte da manhã, de 5 até 11 horas da manhã. No sábado, a gente está no Centro Cultural Povos da Amazônia, ali, Antiga Bola da Soframa, no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova, no Batalhão da Polícia Militar, no bairro de Petrópolis. E no domingo, nós estamos no Anfiteatro da Ponta Negra, no estacionamento. É uma feira também bem legal para quem gosta de correr, para quem gosta de se exercitar, que lá tem uma área de, acho que é fechado ali para só correr, né, todo domingo. Então, você já aproveita, faz a sua corrida e vai lá na Feira da DS tomar um café e fazer suas compras, né. E falando de café aqui, Diego, percebi que aqui também você encontra pastel, você encontra café da manhã aqui. Nesse horário aqui de 2 horas, a gente vê que tem lanche aqui, não é isso mesmo? Tem, tem. Você que gosta de tomar um cafezinho da tarde aí, uma tapioquinha da tarde, que nem diz aí aqui no nosso estado, você gosta de merendar, você pode vir até aqui a Feira da DS. Aqui você encontra pastel, caldo de cana, você encontra tapioca, tapioca com queijo, caboquinha, se quiser só com banana, com castanha. Aqui você encontra salgados artesanais, salgado de tucumã, pizza. Então, você encontra uma variedade de coisas para você aí degustar, se alimentar, levar para casa, merendar aqui ou merendar em casa, né. E fora que aqui a gente encontra produtos saudáveis, né, e bem acessíveis, não é isso mesmo, Diego? Sim, nós temos produtos saudáveis aqui. É a exemplo do pão integral, né. Eu sei também que gosta aí que hoje a gente tem essa questão da saúde, do bem-estar, né, do nosso, então você pode vir aqui, você que vai à academia e tudo mais, você tem aqui, você encontra um pão integral, você encontra um bolo, né, integral aqui também. Então, você encontra castanha, a gente tem também outra coisa aí, tem o mel, né, você que está gripado, já vai começar a época da chuva aí, né, de vez em quando sai um resfriado que você encontra mel, então você encontra uma diversidade de coisas aqui nas feiras da ADS, que funciona de, novamente, de terça a domingo. Então, aí só é a segunda-feira que vocês têm uma pausa aí, somente segunda? É, só na segunda-feira, porque a segunda-feira os produtores precisam estar na propriedade para cuidar da plantação, então essa segunda-feira eles tiram para cuidar das frutas e das verduras que vão estar aqui durante a semana fresquinha diretamente para o consumidor. Lembrando que se você não pegou aí os horários e tudo mais, pode seguir a ADS no Instagram também, que lá nas nossas redes sociais a gente tem, está postando constantemente o horário e os locais das feiras. Então, Diego, eu quero agradecer aqui pela tua atenção, muito obrigada aqui por nos estar atendendo a TV Mascate. Claro, que é isso, eu que agradeço, sejam bem-vindos e ao público aí, comparem suas feiras, ajudem o produtor rural, faça sua feira na feira da ADS. Obrigada também para você que está curtindo, comentando e compartilhando a nossa programação, eu agradeço aí para você, você viu aí como você tem vários dias para você participar da feira da ADS, então, não perde tempo, vai lá, curte, comenta, compartilha lá no Instagram da ADS. E agora a gente vai falar de coisa boa, bora falar de PDEX, bora falar para você aí que é um empreendedor, que você que tem uma padaria, que tem uma confeitaria, tem qualquer empreendimento, quer participar com a gente, quer fazer a sua divulgação aí, então, o Negreiros já colocou aí o número na telinha, fala com a gente, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, e mais, você vai ter um plano que cabe no seu bolso e aí divulgar toda a sua empresa. Fala aí como o nosso parceiro, faz como o nosso parceiro aí, a Celos Educação por Excelência está com a gente aí divulgando, o número dele é 981 60 22 25, o futuro que você merece, é uma escola aí, Celos já participando, é um dos nossos parceiros, então, fica aí ligadinho, não esquece, anota o telefone, bate um print aí do nosso telefone, para você entrar em contato com a nossa produção. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Não perca a semana do preço Baixo Apa Móveis, tem sofá com três lugares reclináveis e retratais em 12 de 108 e 25, cozinha compacta com um balcão por 12 de 66 e 59, leve tudo sem entrada, tem esta mesa com quatro cadeiras, tampo granito em 12 de 58 e 25, e este lindo rack para TV em 12 de 33 e 25. Cobrimos o preço da concorrência na hora, sem enrolação. Apa Móveis, aqui você economiza mesmo. FedEx 26, é na mudança que se ganha.